Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog. Vou começar a fazer uma série de vídeos sobre recalls do FDA. O FDA é um órgão dos Estados Unidos, o Food and Drug Administration. E, bom, lá nos Estados Unidos, eles têm uma política mais séria de fiscalização, não só de alimentos destinados ao consumo humano, mas também alimentos destinados ao consumo de cães e gatos. E apesar de algumas pessoas falarem muito mal de alimentação natural e colocarem de uma forma que a alimentação natural não é segura, mas que o uso de rações ou de outros alimentos produzidos pela indústria é seguro, ou pelo menos deixar isso implícito, eu vou mostrar para vocês esses recalls do FDA. Vocês vão perceber que, em todos os anos, o FDA faz recall. O que é recall? É falar para a empresa o seguinte, vocês produziram um produto, ele tem algum tipo de contaminação, ele pode causar algum tipo de doença nos animais, então vocês vão recolher todos esses produtos para que os animais não ingiram deles e venham a morrer, por exemplo, desenvolver alguma doença. Então eu vou mostrar um recall aqui, que aconteceu em maio desse ano, está lá no site do FDA. Vou deixar aqui também a forma que você tem para ver esse site. E se o inglês for dificuldade, você entra pelo Google Chrome, e no Google Chrome tem a opção de traduzir, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai lendo aqui alguns pontos rápidos, tá bom? Então, pessoal, aqui está o site, ó, FDA.gov. Tá, que é isso daqui, né? O FDA alerta os proprietários de pet, os veterinários, sobre um potencial risco de contaminação de vitamina D em 33 variedades da comida enlatada da Rios. Rios é uma marca que temos aqui, inclusive, no Brasil. Tá, para ler isso daqui em português, vamos usar aqui o Google. Vocês vão clicar, ó, com o botão direito do mouse, e vai aparecer essa janela, vocês vão clicar aqui, ó, traduzir para o português. Traduzindo, às vezes não é uma tradução assim tão boa, né? Mas já dá para quebrar o galho. Então, ó, a FDA alerta os donos e veterinários de animais de estimação sobre os níveis potencialmente tóxicos de vitamina D em 33 variedades de alimentos para cães enlatados da Rio, em recall expandido. Qual a data, ó? 20 de maio de 2019. Então, é recente. Como eu falei, todos os anos tem recall de ração. Todos os anos estão retirando esse tipo de alimento do mercado por contaminação. Esse aqui é um caso de contaminação com vitamina D. As vitaminas também podem causar intoxicações. Mas, em outros vídeos eu vou mostrar recalls de rações contaminadas com pento barbital, contaminadas com salmonella, com escherichia coli, com bactérias que todo mundo teme, e com razão, claro, mas que ficam jogando isso na alimentação natural. Não, a alimentação natural é culpada, as rações são... Ah, meu Deus, são santos, né? Ninguém é santo nessa história. A alimentação natural pode sim causar problemas se for feita de uma forma inadequada, sem higiene, por exemplo. Mas as rações também podem causar problemas, podem causar problemas graves, inclusive levar um animal à morte. E é isso que não te contam. Então, aqui, ó, fatos rápidos. A FDA está alertando os donos de animais e profissionais veterinários sobre o recall expandido de 86 lotes totais de 33 variedades de alimentos enlatados para cães fabricados pela Hills Pet Nutrition depois de receber reclamações de que os cães que comem os alimentos experimentam toxicidade por vitamina D. E aí, enfim, ó, começou o recall no final de janeiro e tal. Esse link vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser ler. Eu só quero mostrar aqui, ó, a quantidade. Qual o problema? O FDA tomou conhecimento de relatos de toxicidade da vitamina D em cães que ingeriam certos alimentos enlatados fabricados pela Hills Pet Nutrition e comercializados sobre as marcas Hills Science Diet e Hills Prescription Diet. Esta é uma situação em desenvolvimento, e o FDA atualizará essa página com informações adicionais à medida que estiverem disponíveis. Aqui fala, ó, sobre os sintomas da toxicidade com vitamina D, aqui sobre as marcas e aqui os lotes, né, ó. A lista de alimentos para cães recolhidos e fornecidos à FDA em 31 de janeiro de 2019 inclui todos esses lotes aqui, ó. Ensopado de frango e vegetais canino, dois lotes. Frango e vegetais, tal, mais lotes aqui. É, olha a quantidade de lotes que tem aqui. Então, como eu falei pra vocês, ninguém é santo nessa história. Se você quer dar alimentação natural pro seu cachorro, você precisa sim fazer de forma higiênica, você precisa procurar sobre o assunto, estudar. Se o seu cachorro tiver algum problema de saúde que demande uma dieta específica, você deve procurar um profissional médico veterinário pra formular essa dieta. Se você quer dar ração, ótimo, dê ração pro seu cachorro. Procure uma ração que não tenha nem transgênicos, nem BHT, nem BHA. Mas tenha em mente que, mesmo você dando ração, ela pode sim dar problema, tá bom? Então aqui, ó, a lista é longa, né, depois você pode conferir. Aqui o que o FDA está fazendo pra lidar com situação, os varejistas, o que os donos de animais precisam fazer, né? E vai explicar aí sobre os sintomas de toxicidade, entre em contato com o médico veterinário imediatamente, né? É isso que você deve fazer. Se o animal está com algum problema, fale o alimento que ele recebe, seja alimentação natural ou ração. Você deve avisar aí o seu médico veterinário, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos mostrando outros recalls de ração recentes, né? Por que aqui no Brasil não tem recall? Bom, infelizmente, os nossos órgãos de controle e fiscalização não são tão bons assim. Temos dificuldade na fiscalização de produtos pra alimentação humana, quem dirá pra alimentação de cães e gatos? Pra eu montar a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard.com Lá eu te explico como que funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui também. E se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau.